Fones com nomes parecidos, mas que são bem diferentes. Estou falando do Realme Buds Air 3 e do Realme Buds Air 3 Neo. Ao longo desse vídeo, você vai perceber que não é só o design que é a única diferença entre eles, não. Mas, sem enrolação, bora lá. Olha, se eu ganhasse um like cada vez que alguém me pergunta se o Realme Buds Air 3 é a mesma coisa do Realme Buds Air 3 Neo, nós já tínhamos chegado na meta de mil likes para esse vídeo. Mas, se você é um duvidoso ou não, já faz o seguinte. Deixe o seu like para ouvir a sua participação e vamos ver realmente as diferenças entre eles. Olha só, esse é o formato do Realme Buds Air 3. A gente consegue ver que é uma cor totalmente lisa e fosca, de um certo modo até brilhosa. Mas essa cor aqui, no caso da azul, é uma cor muito bonita. E o que eu acho muito bacana é essa parte aqui de cima, onde nós temos essa logo da Realme neste formato, trazendo uma elegância para essa case, que ela é bem fininha também. Aqui na parte da frente, nós temos a sua LED de status da bateria. E o que é interessante, que a gente estava até utilizando aqui no canal para alguns testes, perceba que a LED está agora saindo na cor vermelha. O que significa essa luz vermelha aqui aparecendo? Significa que está próximo da área de carregar. Então, o status da bateria já está mostrando isso para a gente. E abaixo, a porta de carregamento do tipo C. Já aqui no Realme Buds Air 3 Neo, é um formato totalmente diferente. Comprei aqui na cor branca, temos outra cor disponível também, que é a cor azul. Também temos aqui a sua LED de status da bateria, a sua tampa transparente, só que fosca. E na parte de baixo, nós temos aqui a sua porta de carregamento do tipo C. Mas temos uma outra diferença entre eles também, porque aqui no Realme Buds Air 3, nós temos o seu botão de despareamento para você conseguir desconectar a case e os fones do aparelho que esteja conectado. No Realme Buds Air 3 Neo, nós não temos isso nem fora e nem dentro da case. É possível desparear, eu vou mostrar para você ao longo do vídeo como a gente faz isso. Mas abrindo agora aqui as cases, a gente também consegue ver as outras diferenças, que é o design aqui dos fones. Antes de começar a falar deles, eu quero falar da tampa para vocês. Olha só, é uma tampa magnética de qualidade no Realme Buds Air 3. E por incrível que pareça, no Air 3 Neo, não é diferente. Elas não agarram, realmente é de uma qualidade bem bacana. Agora deixa eu pegar aqui realmente os fones e vamos ver as diferenças que temos entre cada um deles. Ambos têm essa estrutura, onde temos uma área longa para a área externa do fone, onde a gente vai conectar essa parte interna aqui, que seria intraauricular, a parte do ouvido e essa parte externa, ela irá ficar visível. Aqui então é o corpo do fone externo, onde nós teremos o touch nessa área aqui também, que eu imagino que o reconhecimento seja nesses vãos que temos aqui na parte da estrutura do fone. Logo aqui na parte de dentro, nós temos o sensor de presença bem aqui, para ele assim conseguir reconhecer quando o fone está no ouvido ou não. Já aqui no Realme Buds Air 3 Neo, engraçado que embaixo, olha só, na área onde a magnética para o carregamento, ela não é embaixo em si, sim nas laterais do corpo do fone. Temos aqui atrás também, onde será o seu touch totalmente prateado, mas o touch fica realmente mais nessa área aqui também, um pouco semelhante do Realme Buds Air 3. Na parte de dentro, nós não temos aqui o sensor de presença, para conseguir realmente fazer o reconhecimento que o fone está no ouvido ou não. E vamos ver como é que os fones ficam no ouvido, né? Colocando aqui o Air 3, e olha só, esse é o formato que ele vai ficar. Como ele é uma cor única, não vai ser tão perceptível como talvez quando eu colocar agora aqui o Air 3 Neo. Olha só, para você ver, eu me movimentando a cabeça também, ele não cai. Vou até mover aqui atrás, porque tem alguns fones que caem, e olha, ele continua firme. Agora, com o Air 3 Neo, e olha só, ele deixa mais perceptível para alguém que está vendo do que o Air 3 normal, né? Mas ele também é confortável, fixo, não tenho que reclamar nesse sentido. Posso bater também, não cai. Maravilha, muito bom. Agora eu vou pegar aqui esses dois celulares, para a gente junto conseguir ver as funcionalidades presentes em cada fone, que aqui é um dos pontos de grande diferença entre eles. Para você utilizar essas funcionalidades, você vai precisar baixar um aplicativo chamado Realme Link. O Realme Link é possível você acessar de duas maneiras. A primeira seria pelo QR Code, que vem no manual. A segunda seria através da Play Store. Para isso, então, uma vez que você esteja aqui na Play Store, você procura para o Realme Link. Esse aplicativo aqui, com essa imagem, no meu caso, está vindo em abrir, no seu, vai vir apenas para você instalar. Uma vez instalado, você vai poder abrir. Uma vez feito isso, o seu vai estar um pouquinho diferente do meu dessa área, porque você vai perceber que aí no meu está aparecendo três fones, porque são fones que nós já temos aqui, já instalamos no celular. No seu caso, essa parte aqui de cima, onde estão os três fones, vai ficar totalmente em branco e você vai precisar fazer o seguinte. Rolar seu celular para baixo, entra na área de Bluetooth. Aqui na área de Bluetooth, com sua case aberta, você vai deixar o Bluetooth procurando até ele encontrar. Olha só, agora apareceu aqui para mim, o Realme Buds Air 3. Vou clicar em cima. E agora ele vai pedir para eu parear o fone com o celular. Vou deixar pareado. E pronto, os dois vão estar agora conectados. Uma vez que os dois estão conectados, você volta lá para o aplicativo Realme Link. Só que qual é a diferença do seu para o meu? O meu já está aparecendo, como eu já informei, mas você vai vir aqui na área de eu. Aqui no eu, o meu já está cadastrado, mas você vai precisar cadastrar o seu celular com uma conta ou com um telefone aqui dentro do aplicativo, como fosse um cadastro normal. Aí depois de ter feito isso, você vai conseguir assim conectar no aplicativo junto com o fone. Agora eu vou entrar aqui nele. A primeira semelhança é que os dois aparecem o status da bateria. Mas se você se atentar aqui no Realme Buds Air 3, nós temos aqui a case com 20%. Ela está próxima de realmente precisar já carregar. Só que no Air 3 Neo, nós não temos a informação da case. Isso é um ponto que para mim já faz uma diferença. Porque embora nós temos aqui o status da própria case, que já vai ajudar a gente saber se está próxima de carregar, seria interessante já saber pelo próprio aplicativo o quanto realmente de carga temos presente na case do Realme Buds Air 3 Neo. Talvez possa ser porque ele é talvez um fone recente e ainda no momento em que eu gravo esse vídeo, não foi feita uma atualização para esse reconhecimento acontecer, mas deixando para você informado. Agora, outra coisa que nós temos aqui é uma sintonização de áudio personalizada no Realme Buds Air 3 e não temos essa possibilidade no Air 3 Neo. Então, se eu entrar aqui e colocar em testar, o que ele vai começar a fazer? Eu vou colocar aqui o fone só para você ver. Não vou entrar até o final, só para você ter uma noção do que é que ele pede. Ele já reconheceu que eu estou com os dois fones. Talvez eu até fale agora um pouco mais alto. Só vou apertar aqui de qualquer forma, porque o que ele está fazendo aqui? Ele vai perguntar para mim se eu estou conseguindo ouvir o determinado barulho. Se eu ouvir ou não vou ouvir, de acordo com a resposta que eu dou aqui, no final de toda essa pesquisa, das respostas que eu dou, ele vai começar a fazer um áudio personalizado para mim. Então, aquela frequência normal, a frequência que seria o padrão, vai ser mudada. Ele vai colocar a quantidade necessária para cada ouvido, a frequência sonora, e com isso eu não acabo não danificando tanto o ouvido por estar utilizando o fone, talvez numa altura mais alta do que é necessária. E isso é muito legal, essa inteligência ser feita aqui no Realme Buds Air 3. Infelizmente, nós não temos isso disponível no Realme Buds Air 3 Neo. Agora, um outro ponto que esse é o que faz muita diferença, na minha opinião, se você está em dúvida, nos dois modelos para comprar. Realme Buds Air 3 tem cancelamento de ruído. Realme Buds Air 3 Neo não tem cancelamento de ruído. Se você não sabe o que é, o cancelamento de ruído é assim. Ele abafa o som externo e deixa você concentrado no som interno. Isso é um ponto muito favorável para o Realme Buds Air 3. E além de ter um cancelamento de ruído, é um cancelamento de ruído de ótima qualidade. E eu tenho aqui dois modos, uma vez com essa funcionalidade ativada, que é o forte ou suave, o que seria o cancelamento de ruído realmente bem intenso ou menos intenso, para não deixar nenhum barulho externo realmente não aparecer. E também eu tenho aqui o outro modo de transparência. O modo de transparência é a mesma coisa do cancelamento de ruído, só que totalmente ao contrário. Ao invés do barulho externo ficar abafado, ele fica mais alto e o barulho do som que está saindo no seu ouvido fica mais abafado. Além do próprio aplicativo, você vai conseguir fazer pelos próprios fones para essa funcionalidade acontecer, mas eu vou mostrar para você aqui ao longo do vídeo. Logo abaixo, nós começamos a ter a mesma coisa entre o Air 3 e o Air 3 Neo, que são os efeitos sonoros. E a possibilidade de você equilibrar e equalizar a frequência dos tipos de música ou de áudio que você está ouvindo. Então, esse Bass Boost Plus vai dar uma intensificada em sons com grave. O equilibrado vai ser para todos os tipos de áudio e música e o brilho vai ser para sons agudos. Então, você consegue fazer essa configuração aqui nos dois modelos. Outra coisa que acaba sendo igual entre eles é o intensificador de volume, que vai ainda aumentar mais a frequência, ou seja, vai aumentar ainda mais o volume. Logo abaixo, nós temos o modo de jogo. E é até interessante se falar, qual é o modo de jogo? É para melhorar a sua experiência em jogo. Então, eu já vou deixar os dois aqui ativados e vou entrar no jogo para a gente ver como é que fica o delay em jogos, porque o modo de jogo também vai ajudar para a sua experiência. E olha só o que ele fala aqui para a gente. Nós temos no Helmy Buds Air 3 88 milissegundos de resposta. No Helmy Buds Air 3 Neo também é 88 milissegundos de delay. Na minha opinião, o Air 3 deveria trazer um tempo de resposta menor, já que estamos falando de um fone um pouco mais caro e também com nível de qualidade superior, pelo menos até o momento. É isso que eu imagino que você está percebendo. Então, agora vamos fazer aqui um teste de delay em jogos entre os dois fones. Vou começar aqui com o Helmy Buds Air 3, tá bom? Então, já deixei o fone aqui já conectado no microfone. Vou mirar aqui no nada e vamos começar a ver realmente o delay. Aproveitar até que tem uma pessoazinha aqui, olha. Olha só. Ok, resposta legal. Bacana, legal. Agora vamos ver no Helmy Buds Air 3 Neo. O microfone já posicionado com o fone. Deixa eu mirar aqui para o nada e olha só. Resposta para mim é a mesma coisa, que na verdade vai acabar realmente sendo, né? Já que aqui no Helmy Buds Air 3, no Helmy Buds Air 3 Neo, a velocidade de delay é para ser de 88 milissegundos. Vou voltar agora lá para o aplicativo, que eu quero continuar mostrando para você as funcionalidades que temos aqui presente. Enquanto eu estou aqui entrando no aplicativo, faz o seguinte, dá uma olhadinha nos links na descrição, porque lá temos os nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. E lá o Helmy Buds, tanto o Air 3 e o Helmy Buds Air 3 Neo, eu sempre trago promoções muito boas lá. Já conseguimos aí mais ou menos uns 20% de desconto dos preços normais presentes no mercado, mas só consegue realmente essas grandes promoções quem faz parte dos nossos grupos de oferta. Então dá uma olhadinha nos links na descrição, beleza? Agora vamos voltar aqui realmente para o aplicativo. Aqui dentro dele, olha só, tem umas coisas muito diferentes. Olha só o Helmy Buds Air 3, eu rolo, não aparece quase nada. Desculpa, o Air 3 Neo, né? Agora olha só o Air 3, quanta coisa aparece, é muito mais funcionalidade. Uma delas é a possibilidade de conexão dupla, que é você conseguir conectar o seu fone em dois dispositivos ao mesmo tempo. Então, se você estiver ouvindo algo no notebook, chegar uma mensagem de áudio, por exemplo, para você no WhatsApp, quando você clicar no áudio, vai parar de você ouvir o que está no notebook para você ouvir o áudio, e assim que o áudio acabar, automaticamente volta para o notebook, para o computador, seja o que for. Então, é algo muito bom, é uma comodidade muito boa. Teste de encaixe do auricular, já mostrei isso para você, eu coloco realmente o fone e ele reconhece que está no meu ouvido. Detecção nos ouvidos, que é quando a gente remove o auricular, vou mostrar isso para você já já. Quando a gente remove o fone, ele reconhece que não está mais, ele dá um pause ou dá um play. E aqui embaixo, que é onde eu quero mais chegar, que é a parte de configurações de botões, que nos dois nós temos essa funcionalidade presente. Eu consigo aqui configurar comandos de touch. Lembra que eu falei dessa área bem aqui, que é onde você consegue dar uns toques? Então, essa parte eu consigo fazer os comandos, e esses comandos serão ativados conforme as funcionalidades que eu coloco aqui no aplicativo. Eu consigo realizar no esquerdo, no direito, para os toques serem ocorridos. No caso aqui, dois toques, três toques. E também, para que eu mantenha pressionado por algum tempo ali o dedo no fone, ele também vai executar uma ação. Dá uma pausa agora no vídeo e veja como é que ficou as configurações. Agora que você viu as configurações, olha só uma coisa interessante que ocorre no Realme Buds R3 Neo, que é uma versão mais barata, mas tem uma funcionalidade que nós não temos no Realme Buds R3. E não temos aqui disponível no Realme Buds R3 a função de aumentar e diminuir o volume pelo próprio fone. E isso, olha, faz muita diferença. Então, já tem um ponto aí negativo para o Realme Buds R3 no comparativo entre os dois. Configurações feitas, agora eu vou entrar aqui no vídeo do canal para a gente ver realmente os comandos acontecendo. Muito bem, estou aqui com os vídeos posicionados, começando aqui pelo Realme Buds R3. Vou dar dois toques. Viu que deu pause, né? Dois toques. Agora com o direito, só para você ver que vai acontecer da mesma forma. Deu play. Três toques agora com a esquerda. Dois, três. Não aconteceu nada por quê? Porque está para a faixa anterior. Três toques na direita. Olha só, ele passou para o próximo vídeo. Agora três toques na esquerda. Um, dois, três. Agora sim, ele voltou novamente. Beleza. Essas são as funcionalidades. Tem mais? Tem. Segurar aqui por alguns segundos. Ele vai mudar o formato, né? Como eu não tenho a possibilidade aqui de aumentar e diminuir o volume, ele vai mudar o modo de cancelamento de ruído para o modo de transparência, por esse gênero, que vai estar no meu ouvido, não vai dar para você ouvir do outro lado. Agora uma outra funcionalidade que nós temos aqui é quando eu tiro o fone do ouvido, você percebe que ele dá o pause, quando eu coloco ele dá um play. É um conforto, uma comodidade a mais, que é devido ao sensor de presença que temos disponível e que eu já mostrei para você. Então, isso faz um diferencial que nós não vamos ter aqui no Realme Buds R3. Mas vamos ver agora as funcionalidades deles realmente funcionando. Ó, vou dar aqui o play. Dois toques. Pause com o direito, dois toques com o esquerdo. Deu o play. Agora três toques com o direito. Passou de vídeo. Três toques com o esquerdo. Voltou o vídeo. Agora, segurando um pouco com o esquerdo para abaixar o volume. Ó, eu só deixo pressionado, ele vai abaixando. Pressiono com o direito e ele automaticamente também vem aumentando. Agora, vamos ver o sensor de presença. Eu vou tirar um. Olha só. Não acontece nem o play, nem o pause, porque nós não temos o sensor de presença aqui dentro deles. E tenho certeza que você também está querendo saber como é a qualidade sonora deles. Né, Eliseu? Tem uma qualidade boa. Os dois são a mesma coisa. Isso, para mim, que é um dos mais importantes. Maravilha. Então, vamos ver agora. Vou entrar aqui em uma música. A gente vê a qualidade de cada um deles. Então, deixei os dois fones no mesmo volume aqui no celular e vamos começar aqui a ver realmente a qualidade da música. Vou dar aqui um play. E olha só. Legal. Deu para ter uma noção aqui no Realme Buds Air 3. Agora, vamos dar uma olhada no Realme Buds Air 3.5 na qualidade. Olha só. Olha, eu tenho uma impressão que o Realme Buds Air 3 em Nio, ele acaba tendo um som mais alto do que o Realme Buds Air 3. Mas, em relação à qualidade, embora eu não veja tanta diferença assim, o Realme Buds Air 3 tem uma qualidade sonora melhor sim. Você consegue identificar mais detalhes do que no Realme Buds Air 3 em Nio. Uma coisa também que eu gosto nos dois é que os dois têm presente o Dolby Atmos. É uma funcionalidade que vai ser ativada quando nós estamos com o aparelho conectado. Então, só quando estamos com o celular, por exemplo, que tenha também essa tecnologia, que a gente vai conseguir usufruir dela. O que é legal entre eles é que os dois vêm com um total de bateria de 30 horas. E outra coisa que é bacana também, que é até um diferencial para o Air 3 Nio comparado ao Air 3, está com o fone já próximo de descarregar. A gente colocar ele na case por 10 minutos, ele carrega para tempo suficiente de você utilizar ele para mais 2 horas de duração. Se você colocar em 10 minutos o Realme Buds Air 3, segundo a marca, você vai ter 100 minutos no total. Então, 1 hora e 40, quase 2 horas, quase semelhante ao Realme Buds Air 3 Nio, só que um pouquinho menor. Sem contar também que aqui no Realme Buds Air 3 nós temos o cancelamento de ruído. Então, uma vez que ele esteja ativado, também vai diminuir a quantidade da bateria, porque ele acaba forçando um pouquinho mais. Outra coisa também que eu sei que muitas pessoas têm dúvida é na questão do microfone. Eu consigo utilizar ele, por exemplo, eu sei que muita gente precisa para aula, para reunião, coisas assim. Eu preciso de um som de qualidade, independente dos dois modelos. Eles têm uma qualidade sonora muito boa, porque como nós temos essa estrutura para fora, e o microfone está mais presente nessa parte externa, ele acaba pegando um bom som. Só que eu tenho que dar crédito para o Realme Buds Air 3 Nio, porque ele teve uma qualidade sonora ainda melhor que o Realme Buds Air 3. Os dois conseguem abafar o som externo e conseguir intensificar e melhorar a sua voz com a inteligência artificial, para que a pessoa no outro lado consiga ouvir sua voz mais limpa. Só que o Realme Buds Air 3 Nio, aqui nos testes que a gente fez, teve uma qualidade superior ao Air 3. Sem contar também que os dois têm a tecnologia do Bluetooth 5.2. Você não vai ter dor de cabeça com relação a isso também. O Bluetooth 5.2 é um dos mais atuais do momento, e os dois também têm a proteção IPX5, que é uma proteção contra a água, não é a prova d'água. E para que essa proteção serve? Digamos que você está se exercitando e acaba suando um pouco e essas gotículas caem ali no fone. Isso não vai trazer nenhum tipo de danificação ao fone, porque ele já está bem estruturado para resistir a esse tipo de gotículas de água. Outro ponto também que vai ser muito parecido entre os dois é o preço. Brincadeira, não é parecido não. Então, infelizmente, nós temos uma diferença grande entre os dois modelos. O Realme Buds Air 3 acaba, sim, sendo um tanto mais caro que o Realme Buds Air 3 Nio, e isso você tem que levar muito em conta na hora da compra. Ele é um fone de qualidade superior? Sim. Ele tem muito mais funcionalidade? Sim, ele também tem. Mas qual vai ser o seu uso? Vamos lá. Se você está focando apenas em ouvir uma música com uma boa qualidade, você sempre está utilizando mais em um ambiente que não tem tanto barulho, você quer um microfone com uma qualidade boa, uma bateria que dure legal. E, é claro, um preço bacana. Realme Buds Air 3 Nio é uma opção legal para você a te atender muito bem. Só que se você está procurando um fone com um acabamento mais estiloso, mais elegante, está procurando um fone que tenha a possibilidade de se conectar em dois dispositivos, tem a função de você conseguir detectar quando o fone sai ou coloca no ouvido e dar o play ou pause, trazendo mais conforto para você. E isso somado com o preço um pouco mais salgado, mas isso aqui está compensando para você os outros, aí vá no Realme Buds Air 3. Porque, sim, ele tem muito mais funcionalidade, mas está sendo mais salgado. Então, esses pontos são importantes para você. No geral, se a questão for só sonora e você quer o mais barato, o Air 3 Nio já vai te atender e te atender muito bem. Então, dá uma olhadinha depois na descrição, e se você comprar através daqueles links, você ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comenta agora para mim qual dos dois está mais interessado em adquirir. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.